Junão, tem camaradagem no motociclismo? Se liga no que vai rolar no louco da semana, cara. Tem perrengue na chuva, tem igrejinha, tem visita ilustre, cara, direto do Rio de Janeiro aí pra ver a gente. Tem muita história boa e o principal, cara, tem os loucos, né, Junão? Então se liga aí que vai começar. Siga Los Condes, muito louco. Fala, Junão. E aí, gente? E aí, seus loucos, beleza? Bem-vindos aí, mais um louco da semana. E aí, será que existe camaradagem no motociclismo? Você vai falar disso já, já, né, Junão? Bem-vindos aí, eu sou o Flávio Terra e esse aqui é o Junão Manzato. Nós somos Los Condes, cara. Você viu como nós estamos bonitos, cara? Olha o boneco, cara, tá bacana, hein? Bom, bem-vindos todos aí. A gente vai falar hoje, cara, chuva. Chuva é brabo, né, Junão? Cara, chuva de moto é um negócio que, meu, pode ser quem for, né, cara? Na hora que chove, dá aquela, né, aquele medinho na hora que você... Não é medinho, mas fica preocupado. Fica escorregadinho. Se você tá no trânsito, tem uma série de fatores. E o principal, e se a água encher, né? Se subir a água, vê aí o que aconteceu. 10KL. Aí o aplicativo tá marcando 16, mas o aplicativo pega 18% do valor total. Quem ganhou a grana, vai botar aquilo, porra. É, ó, aplicativo, velho. Pô, eu tava lá na Zona Leste, né, Junão? Zona Leste é famosa pelas enchentes e pela quantidade de água que cai. Meu sobrinho tá fora, velho. É muito. Meu sobrinho trabalhou um tempo de aplicativo, aí foi fazendo a clientela, aí... É, é, eu sei, faz a grana dele, velho, faz a gente lá, se não, porra, velho, trabalhou... Vou dar aula no aplicativo de desconto, 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 velho. É que é o valor de desconto, já é básico, aí desconto, velho, desconto. Não, daí você vê, tampei pra caramba, quem ganhou grana? É, é. No aplicativo. Eu sou em bota, vou molhar o pé, velho. Vai molhar o pé. Bora, vai fugir de orde. A chuva não deixou seguir, não. Pegou pesado. Até agora sequinho. A água subiu tanto que eu tive que parar num posto de gasolina, cara. E tava olhando aqui pra ver se eu achava uma maneira de sair. Mas a água tava pesada, parei no posto, vamos aguardar, né? Medão da água subir, velho. Sempre tem alguém pra salvar, né? A gente tá parado aqui. Olha os braga que eu fiz aqui, velho. Tudo braga de enxante. Vamos aí. E, ó, até dá essa letra aí, cara. Tá fã firmado, aqui ele tem ADV, cara. E o cara só elogia, né, meu? Só elogia pra ela, né, velho? Ó, tinha 100%. É, né? Porra aí, ó, já fica a dica aí. O cara usa mesmo. Já pegou duas chuvas pra ela, tá hoje, né? Tá hoje, tá hoje. Tá resistindo. Tá indo, cara. Foi o brother lá, salvou a gente, cara. Com... Tomando suquinho de goiaba, ali, tá ali, ó. Salgadinho. O cara salvou nós, velho. Foi, ó. Tá tudo com fome aqui. A chuva tá dando uma maneirada. Vamos ver se a água abaixa. Pra gente ir embora. Valeu, valeu, irmão. Obrigado. Tem adesivo o caralho também, sério. Tem Instagram também aqui? Tem, o mesmo Instagram. O Instagram, o YouTube, é tudo aí. Los Contes. Los Contes. Vocês vão estar lá, velho. É, sim. Os caras vão estar lá. É só, dá um siga Los Contes. Fala, siga Los Contes. Siga Los Contes. Los Contes. Vamos lá, galera. É nóis. Que leque é da hora. O cara parceiro de chuva, mano. Os caras estão aqui, ó. Até as moças do posto estão curtindo, né, Paulo? É. Isso aí a gente vê que realmente existe solidariedade no motociclismo, maior irmandade. Os caras me receberam bem lá, sem preconceito nenhum, viu, Junão? Pô, de igual pra igual ali na ideia, todo mundo bacana, todo mundo na mesma vibe e todo mundo no mesmo perrengue. Trovão e Jundiaí, cara. É chuva? Não é, né, Junão? Trovão, cara. O Trovão é o nosso amigo, parceiro, veio do Rio de Janeiro, veio passar o fim de semana aqui em Jundiaí. A gente fez questão de receber ele. Civiou. Eu vou mostrar quem é o dono dela. Puta, Civiou. Daqui a pouco vocês vão ver. Missão Trovão, cara. Ser recebido pelo nosso bom senhor. Que isso, pô. Meu coronel, meu coronel chegou, pô. Meu coronel chegou, Missão Trovão, pô. Missão Trovão. Veio bem? Graças a Deus, ficou ótimo. Que bom, cara. É isso aí. Cara, o Trovão é um ser humano sensacional. Humildade. Gente boa. Fizemos o rolê. Agradecer até o Joe, que acompanhou a gente nesse rolê. Pô, fomos dar um rango lá no Chafariz ali. Trovão em Jundiork. E a Salveira chegou, pô. Aí, ó, ainda chegou. Agora, oficialmente, bem-vindo ao Jundiork. Guerreiro, é um prazer estar aqui com você. Show de bola. O outro é Jundiork. Paramos aqui pra dar um rango. As motos encostadas ali. Trovão já se hidratando. Tá hidratando aí, Trovão? Aí, ó. É o Black, né, cara? Pode dar mais uma energia, né? Exato, né? Aí, ó. E a naguinha com gás aqui, menino. É o sorrisinho da mamãe. Alguém tem que ser o... É, cara. Esse aqui, esse bar aqui, chama Chafariz. Eu vou dizer pra vocês o que chama Chafariz aqui. Ali na frente, ó, pra vocês olharem, tem um bebedor bem ali naquele canto ali, ó. Era o Chafariz ali. E aqui era o trecho que os tropeiros vinha, parava ali com os animais pra dar de beber. Pra... Pros animais beberem. E hoje aqui, ó, dobradinha e rabada aqui no Chafariz, tá? Eu peço aqui de Júliaí. Parão aqui. Vamos dar um ranguinho. E seguir. Como é que tá essa rabada aí? Nossa, sensacional. Já é o segundo prazo. Segundo caramba, é o terceiro? Velho, é magro de ruim, velho. É magro de ruim, rapaz. Tá comendo mais que eu. E olha o meu tamanho. É, é. Depois de tudo, né, demos um rangão, demos um rolê. Fomos dar um rolêzinho na sorveteria de um amigo nosso ali, encontrar mais uma galera. Pra dar aquela, né, aquela forradinha, né, cara? Aquele final de tarde, só que a chuva começou a apertar. Eu tô com Nutella. Da esquerda da minha casa, tem aquela... Mentira, eu tomei de groselha lá. Ele gosta é com leite condensado. Não, ele gosta de caralho. Ele gosta é com leite condensado. Não, groselha. Você não fez bem com Nutella, ele pediu, não pediu? A Los Contos é um canal que eu e o Junão começamos aí já há quatro anos, né, Junão? E o que a gente mais gosta é de apresentar não só o universo restrito de moto, falando só de moto, mas a gente gosta de mostrar todo o lifestyle, né? Toda a filosofia de vida que a gente tem, toda a maneira que a gente... A gente é a maioria dos motociclistas, né, Junão? Gosto de encarar a vida. O Junão pilotava até dois anos atrás, agora infelizmente ele tem ela, que é a esclerose lateral-miotrófica. E agora ele não tá podendo pilotar não, mas ele sempre tá aqui com a gente, sempre tá participando. E o cara tá com a gente mesmo, que seja aqui no coração, mas ele tá sempre com a gente aí, né, Junão? Pô, você tá curtindo o canal? Deixa o seu like, se inscreve no canal aí, dá uma forcinha pra gente, que a gente quer ficar famosinho, né, Junão? Ative o sininho, dá o like, se liga. Dia oito agora é o dia delas, né? É o dia delas, cara. Essa mulherada aí, valente e guerreira, que ou tá na garupa da gente, dando apoio e coordenando tudo. Ou tá no backstage fazendo que a gente fique sempre com segurança na hora que a gente vai nas viagens nossas e volta pra casa. E sempre deixar a gente seguro, né, deixando tudo em ordem. Ou tá na estrada pilotando, cara, com a gente. Então vai um salve pra toda mulherada, cara. Mulherada que pilota, mulherada da garupa, mulherada que fica na ativa com a gente, que tá na ativa, tá nos rolês, tá fazendo a vida. Um salve nosso e todo o respeito, cara. E lugar de mulher, onde ela quiser também, viu? E não tem esse negócio de elas pilotam, isso aqui, ela faz o que ela quiser e a gente também. No dia das mulheres, a mulher pilotando. Vamos colocar no logo da semana, homenagem a mulher e a mulher pilotando o cara na garupa. É isso. Uma imagem nunca vista antes. A moça que quem manda aqui é ela, pô. E aí vai na garupa de patrão, viu? Tem que ser macho pra caramba, viu? Viu? Mas ser belisca... Gente, dia 12, subida da Estrada Velha de Santos, de novo, tem uma vez por mês. Só que dessa vez, em homenagem à mulherada, não é certo? Dia 8 é dia da mulher. Dia 12, mulher não paga pra subir a serra. Pilotando ou na garupa? Pilotando ou na garupa. É mulher, não paga. Viu? Show de boa. Então, eu vou me vestir pra poder... Vai ter um monte de biba lá, subindo aquela porra. Depois vocês vão ver. Mas é legal, cara. O rolêzão legal. Vocês não podem perder, não. Esse rolê da subida da serra. Vai ser as loucas. É um visual louco, né, cara? É muito legal, é muito legal. Uma estrada fechada desde 1985. Um puta patrimônio histórico. Tem um monte de monumentos. E no final, tem banda, tem shop truck, tem fã truck, tem lojinha. Não vai ficar com fome, não vai ficar com sede. E ouve rock and roll. E ouve rock and roll, cara. Então, dia 12, já tá lá no... Eu vou colocar aqui, ó, o link pra vocês irem lá. Aí, cara, tem desconto pra quem é louco. Mas de pra gente, manda. Tem sempre. Aí você manda lá, manda no grupo lá. Manda no grupo, beleza? Então, valeu. Esperando vocês. Valeu, Luizinho. Valeu, valeu. O nosso canal é de moto, cara. Mas tem coisa que, às vezes, a gente fica falando. Olha o mundo bonito. Olha como é que todo mundo é feliz andando de moto. Olha como todo mundo é bacana. Mas tem uma coisa que tá pegando forte na gente. Essa ignorância da guerra, velho. Isso aí, cara, já se... Sabe como é que devia ser resolvido esse negócio de guerra? O Putin quer alguma coisinha? Vai lá no presidente e sai os dois na mão. Pra ver se os caras são homens. Isso aí não é coisa de homem, cara. O cara fica dentro do ar-condicionado lá na mesa dele, né, João? E matando família, cara. Tirando criança com fome, entendeu? Família sendo destruída. Casa sendo destruída. Cidades. Monumentos históricos sendo destruídos por causa de um bostinha que quer... Meu, isso não é coisa de homem, cara. Se esse cara fosse homem, ele ia encarar mesmo. Homem, olho no olho. Não mandar recado. Então fica aqui, cara. A gente é solidário com o pessoal da Ucrânia. A gente... Apesar de a gente estar, graças a Deus, em paz aqui, a gente não é conivente com essa estupidez que estão fazendo lá. O pessoal da Rússia tá fazendo com a Ucrânia. Esse Putin, que eu não queria falar o nome dele. Mas esse cara é estúpido, cara. Vocês me desculpem. Eu tinha que desabafar isso aí. Porque isso aí não é justo, cara. Famílias, meu. Sabe? Botando soldado, brigar com outro soldado, né, Jeanão? E os caras não tem nada um contra o outro. Porque um Zé Bostinha lá quer ganhar um negócio do outro lado, cara. Isso aí é ridículo, velho. Seja homem, entendeu? Não vai cair nunca na boca dele. Mas fica aqui o nosso posicionamento do que se refere à guerra. Beleza? Tá bonito, né, cara? Aí, ó. Tem preto e tem amarelo, cara. A gente fez esses bonés novos aqui. E eu achei que ficou mais bonito no Junão do que em mim. Não sei porquê, cara. Mas acho que é a cor do boné dele que é mais bonita. Não, a minha é mais bonita, cara. Mas tá aí os bonés novos do Loscones, cara. Tem um bonézinho novo aí. Em breve vai estar na loja. Aí fizemos um pouquinho, tá? Domingo passado nós fizemos o nosso encontro mensal na igrejinha. E é muito bacana ver a galera toda que vem, né, Junão? Muita gente vende, tudo quanto é lugar. Porra, só gente bacana. Em primeiro lugar, nosso agradecimento profundo a todos que apareceram, todos que compareceram, cara. Todos que vieram fazer a sua doação pra igrejinha. Deixaram lá os alimentos. A pastoral já vai direcionar esses alimentos pras pessoas que são necessitadas. Então, antes do trovão falar qualquer coisa, ele saiu do Rio de Janeiro. Vem aqui, visitar a gente, ficar com a gente desde ontem. Fizemos um rolê. E assim, como sinal de respeito, admiração pelo ser humano que ele é. Eu tô dando aqui, ó, o pet de louco, cara. Porque agora você é louco também. Muito obrigado. Agora é o nosso louco aqui, cara. Muito obrigado. Vou guardar com o maior carinho. Vai vir pra cá. E tamo junto. É isso aí, pô. Um sinal também de respeito e consideração a você, eu vou te presentear com a medalha de 40 anos da Força Aero-Basileira do Siceia, né? No qual é dado pra pessoas ilustres como você. Caraca, velho. Olha isso, meu. Que que é isso, velho? Pô, eu nem acredito que eu tô recebendo isso aqui, porque, porra, é uma honra do caramba. Não só pelo que vale, mas por quem tá me dando esse presente. Não é só o valor que tem essa medalha, mas é o valor de quem tá me entregando ela, pô. Obrigado, Guerreiro. Valeu, meu irmão. É, irmão, cara. Porra, isso aqui é irmão, né, irmão, cara. Isso aqui, o representante do Carpe, pelo menos um veio aqui, né? Pelo menos um. E outra coisa, eu tô perturbando ele desde ontem. Meu anfitrião foi me resgatar na estrada, tô aqui. Só não dormi com um cachorro lá igual a Badaue, né? É, não, não, porra. Porque o Badaue é ciumento. É, 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 é. É, não, não. Alô, os contos é só a Harley. Eu falei, não, cara. A gente gosta de moto, né, Junão? A gente gosta de moto. A gente tem Harley, mas poderia ter outras motos. Eu gostaria muito de ter mais uma moto, uma Big Trail também. Agora não dá, mas quem sabe futuramente. E o que é mais legal a gente ver, galera da Big Trail, com a galera das Turing, com a galera das Virago, Viraguinho, Intruder, Boulevard, meu, tinha moto GS 1150 antiga, cara, tinha moto de tudo quanto é lugar, cara. Tinha Big Trail, tinha a Ducati Multistrada, nosso barba louca agora, tá pilotando uma Multistrada, cara. Ele fez um rolezão, foi lá fazer Rio do Rastro, Corvo Branco, tudo. Só que a FX não se enquadrou no estilo dele de pilotagem. Tava afetando o ombro, a posição de pilotagem não encaixou, né, cara? Não deu. Assim, pode ser, tentei customizar, já gastei duas vezes com o Guidão nela, tinha gastado, né? E a moto não tava rolando, então assim, eu até queria pegar a Harley mais nova, só que os preços não tá dando, cara. Tá caro, né, velho? Tá caro, então a gente vai pro que dá e vamos ser felizes com o que dá, o importante é rodar, né? É rodar, não, mas porra, o importante é rodar, olha a moto que o cara falou, o importante é rodar, caraca. Uma Ducati Multistrada, meu, isso é um maquinão, isso é uma coisa que, vem pra cá, Cadu. É uma coisa que a gente gosta de falar, que é o seguinte, a gente zoa, brinca, tudo, mas velho, tamo bem aí pra moto que você tem, cara. O importante é tá feliz, montou, tá curtindo? Tô curtindo pra caralho, é só rodar pela estrada. Nem aí, cara, e vai andar junto com a gente, vai passar raiva, porque o bicho pode andar forte, a gente tem que andar devagarzinho, mas vai junto, porra. Todo mundo junto, a gente acompanha agora, aí o Barbaloca vai pôr um louco nela, cara, vamos pôr aí. Esse aqui é o grupo Hostiles, diretamente da ZN lá de São Paulo, cara. Porra, só gente boa, a galera do bem aqui, ó, vieram dar um rolezão aí, ó, Hostiles. Hostiles é, por quê? Porque é o Hostiles, é o Hostiles, né? Não, mas é tudo novinho, porra. Cara nervoso é o Hostiles. É Hostiles, aí, gostei, gostei. Mas é mais por causa dos Hostiles mesmo, que só tem sobrinha, muito triste. É, né? Toda hora o Hostiles. Isso aqui é o mais novo. Aí, mas já tá coletado também? Além desse espírito colaborativo que a maioria dos motociclistas tem, cara, é mais bacana ainda ver todo mundo, pessoas de locais diferentes, com motos diferentes, de grupos diferentes, de bandeiras distintas e todo mundo se integrando e conversando, né, de novo? O pessoal fazendo doação, você já doou? Claro. É lógico, né, cara? Sempre aí, ó, que legal. Ó o pessoal lá, Joy, fazendo. O pessoal do Bods também veio dar um apoio aí. Beleza? Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Beleza? Bem-vindo aí, bem-vindo. Obrigado. Bodi louco. Bodi louco. Bodi louco, né? É louco ao quadrado, porra, né? Essa é enjoada, cara, aí ó. Deixa eu te contar uma história da Viraguinho, cara. No primeiro casamento nós saímos da igreja ali. É mesmo? Olha essa moto no coração, tem história. Essa moto, meu, você viu ela chegando aqui? Não foi com ela, né? É, mas tudo bem, deu tempo de acertar. Pode fazer isso. Deu tempo de acertar, é isso que a gente erra, mas o momento... Agora a gente acerta né cara, essa viraga é muito linda, já tá famosa Olha aí cara, o cara já colocou até um porta camiseta aqui Exclusivamente preparei pra vir aqui trazer, levar as camisetas embora Que da hora, e já, cadê o adesivo? Ah, tô aguardando aqui, olha, no escritório Eu vou ter que pegar, eu vou ter que pegar, não, tem aqui? Tem, vai Tem amarelinha velho, não é linda? Linda, linda, comprei por causa do vídeo da... É mesmo? Caraca, velho, tá aí Já de tanto que ele assiste vídeo Então isso aí, a gente só agradece a todos vocês que vão lá e estão com a gente, que colaboram com a gente E o mais legal, a gente poder conhecer todos vocês num lugar simples né, que a gente não oferece muita coisa Mas a gente vê a alegria, a vibe boa que cada um de vocês traz pra gente lá O cara tem uma moto linda velho Ele tem a segunda moto mais bonita do Brasil, a primeira é minha, a segunda é minha Engole o show, engole o show Engole o show Vou aproveitar e fazer um comentário agora O seu iPhone é bom ou Abajão? Meu iPhone é o melhor que tem Pode comprar Sabe por quê? Porque eu peguei na iMustafa AiMustafa Eu também E o meu também Agora melhor que isso Por causa do Los Condes você vai lá e tem um desconto top Foi por isso que eu troquei Exatamente, o Locomember tem 10% de desconto no serviço e na compra do iPhone ganha todos os acessórios E se quiser trocar Acessório, desconto Você ganhou Eu mandei pra ser personalizado O meu veio completinho E ainda Tomei uma coxinha e tomei uma coquinha lá no YouTube É, tá lá no YouTube Oi Pilar Oi Estragar meu amigo rapaz, é traidor Tá atrasado vai chegar Tá atrasado Mas tem... Ô Daniel, Danilo Esse cara aqui fica sentindo buzina molhada Outro dia cara Só que descontribui a entrar nessa bagunça Beleza Não velho Mas esses são 10 cara, valeu mesmo Descobriu Descobriu Tem gente que acha que Precisa ter uma super moto pra fazer rolê Precisa? Não, de jeito nenhum De onde você acabou de voltar? A gente é de São Bernardo Nós fomos pra Urubici Pomerode, Urubici São Francisco do Sul A Serrinha até Curitiba Depois voltamos pra casa Você tava com que moto? Citicon E você? MT 03 MT 03 De Pomerode pra Urubici A gente foi parado por polícia rodoviária A policial veio na Scooter achando que era a mulher E o policial homem foi no MT 03 E pilota bem? Sim, pilota Puxa E ele, pilota bem? Sim É isso que eu falo cara Quando você quer fazer o rolê Não é a moto que vai ser filé É a vontade de vir né? Eu também Você vai e passa a perrengue E o perrengue faz parte Viaje sem perrengue não tem graça Não tem jeito nenhum Perrenguinho né? Perrenguinho É a história pra contar A senhora não admite que não é garota não Tá certo Tá certo Só em causa de emergência Curou o pneu Precisamos buscar aí É isso mesmo É, deu valor cara Deu valor Valeu Fabinho Valeu aí velho Obrigado aí Valeu A gente assiste o seu canal Primeiro Louco Louco acho que não tem cara Porque louco não dá incentivo de vinda De passeio De cursão Isso Eu posso dizer que o cara é um conde É É É isso aí irmão Valeu Bem vindo aí Bem vindo Valeu mesmo Não aguenta a agulhinha da tatuagem Faz o que? Olha aí Ele tem medinho da agulhinha dele Ele bota isso Malvado Vai ser malvadão Vai ser malvadão Ave Maria Que vergonha É louco? Não É louco É louco pra usar essa malha é louco Ai caraca velho Meu muito agradecido a todos vocês Mais agradecido aos loucos cara Esses loucos que sempre estão com a gente aí Desde o começo né Junão Muita alegria aí Muita felicidade E cara Estamos felizes mesmo Em nome meu e do Junão Inclusive todos que perguntaram do Junão Ele tá agradecendo de coração A todos vocês que deram salve pro Junão O calor é muito forte né Junão Deixa chegar o inverno ali que já dá pra ir né Junão Por enquanto o calor é pesado cara É pesado pra gente pô E o Junão falou que só vai se tiver ar condicionado na igrejinha Não conseguimos ainda né Então vamos ver aí Beleza galera Muito obrigado a todos vocês por mais um louco da semana aí Obrigado aí que todos tem uma semana ótima né Junão E siga Los Condes